Olá meus amigos, vocês que nos acompanham no nosso canal aqui na delegacia de plantão em Mossoró duas ocorrências de destaque, uma moça, uma jovem ia trafegando em sua moto Honda Bis ali próximo a Cobal quando parou no semáforo o indivíduo subiu na garupa e anunciou o assalto levando a Bis da referida jovem já a polícia militar abordou um indivíduo que deu metade do nome, disse se chamar Lucas só que o nome dele é Antônio Lucas e aí foi constatado aqui que o Lucas tinha um mandado de prisão em aberto já o Antônio Lucas não tinha, por pouco esse indivíduo não se enrolou em uma ocorrência por não dar o nome completo à equipe da polícia militar Além da bicicleta apreendida pela viatura do bairro Belo Horizonte do Sargento Ronilson e Sargento Muniz eles ainda apreenderam essa mochila e essa chave de fenda essa chave de fenda foi usada pelo indivíduo para agredir, para anunciar o assalto à vítima material apreendido foi apresentado aqui na delegacia de plantão a equipe coordenada, comandada pelo delegado Dr. Roberto Moura E por falar na polícia militar, a viatura do bairro Belo Horizonte chegou aqui a delegacia de plantão, já no final do plantão, conduzindo uma bicicleta e essa bicicleta estava com o indivíduo que adentrou em uma casa na Avenida Frei Miguelinho ali no bairro 12 anos, o indivíduo anunciou um assalto, a vítima reagiu e ele acabou fugindo, deixando para trás a sua bicicleta e outros artefatos que foram encontrados lá no local A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço da Operação Finados realizada em todo o Brasil e claro com destaque aqui para o Rio Grande do Norte no último final de semana Foram 5.410 pessoas abordadas, 4.713 veículos fiscalizados, 500 testes de alcoolemia de bafômetro realizados 27 acidentes nas BRs que cortam o Rio Grande do Norte com 7 ocorrências mais graves e 29 pessoas feridas e uma morta Esse foi o balanço da Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal Já aqui na BR-304 o trânsito flui bem em todos os sentidos a Polícia Rodoviária realizando aquele intenso trabalho de abordagem e fiscalização no intuito de coibir o número maior de acidentes e outras ações delituosas É o plantão da Polícia Rodoviária Federal Quem trafega aqui na rotatória da rua José Otávio próximo ao Hospital Regional Wilson Rosado se deparou com uma ação do tiro de guerra 07010 De acordo com informações repassadas pelo comando a Operação Patriota é um exercício de adestramento com ênfase nas ações preventivas para garantia da lei e da ordem São 100 atiradores que participam dessa ação aqui na rotatória próximo às caixas d'água localizadas na rotatória da rua José Otávio bem próximo ao Hospital Wilson Rosado aqui em Mostro Essa ação vai ser realizada durante todo o dia de hoje já que os alunos foram divididos em quatro turmas ou seja, 25 alunos a cada três horas vamos lá Vamos lá. Até agora não se sabe verdadeiramente o que ocasionou esse incidente na cidade de Apodi. Vejam vídeos que nos foram enviados para o nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri